Desejo-te, mamãe O que é de melhor, a minha companhia Pra não ficar em sol, o sol e o mar E de luz de ela brilhar, e muita alegria Tão de bem-estar Viva a flor, a brisa e a paz Nossas brincadeiras ao encadecer Estou contigo, eu com o dia mais O teu carinho é que me faz crescer Muito és a razão da minha felicidade Vem me dizer que eu também sou Queiro de verdade Com amor, por favor Fica aqui comigo O teu colo é o meu amigo Quero ao teu lado estar O teu colo é te entregar Te dando uns beijinhos E também te abraçar É só que são cantar É porque eu te voluminar Dizendo eu te amo E sempre assim será E sempre assim será Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao encadecer Estar contigo Estar contigo é bom demais O teu colo é o meu amigo 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 Música Queiro de verdade